Fala galera, sejam bem vindos ao canal do TioJão, estamos hoje aí para mais um vídeo da série TioJão Fight, versão portátil, olha só que legal Hoje estamos dando continuidade, né, a nossa maratona de jogos de luta em videogames portáteis E hoje trago para vocês o charmoso, lindo, maravilhoso Ghost Fighter da SNK, olha só que sensacional, do Neo Geo Pocket, cara Um jogo de luta muito bacana, um dos mais legais na verdade, que eu vi aqui no Neo Geo Pocket Um dos que eu mais me divirto de jogar, onde só temos as meninas, olha só As damas aqui da SNK, caindo para dentro num torneio de jogo de luta, muito bacana Gostei bastante dele, e gostaria de trazer para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar Vamos comigo até o final, né, vamos lá então? Vem comigo então, vamos ver aqui, essa versão é americana, né Dá para ver tudinho ali, entender mais ou menos, está tudo em inglês, legal Tem uma versão japonesa que é um pouco mais difícil, né Vamos deixar tudo no padrão normal, do jeito que vem, né Ah, que UF, vamos lá nisso aqui E aí temos as meninas, Mai, Kyuri, Athena, Leona, Kariko, será que ela veio lá do Rio de Janeiro? Shiki, Chermi e Nakururu Cara, por que que pareça, as duas personagens que eu mais gostei de jogar foram a Shiki e a Chermi Muito bacana as duas, cara, não sei dizer que eu posso jogar se eu pretendia jogar mais Como eu nunca dou muita chance para a Chermi, né, mas também nunca joguei com a Shiki, né Muito legal, a Kariko é lá do Last Blade, né A Shiki é do SMK, do jogo de Samurai Shodown 3D, né, da SMK, essa Shiki Originalmente ela veio de lá A Chermi é baseada em uma Negra, vamos já com a Shiki, né, acho que é mais divertida a gameplay com ela Nós não temos nenhum item, depois que a gente zera a gente consegue ganhar itens ali para usar, né Ficou muito a cara do Poké de Fire nesse jogo, cara, achei sensacional, não sei se vocês vão curtir Eu curti pra caramba, velho A Shiki é aquele negócio, é a Horezinha, né, parceiro É roubadeira Tem um negócio também aqui, ó Pega o cara no alto E bate com a marreta na cabeça Passou e me aparece Parece Tá tendo uma mausada da marreta biônica dos capolinhos Também, ó Adulino, 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 dudo, adulino, com vários hits Esse é o Drunk é um pouco estranho de fazer, né Eu dou de ser para frente mas não funciona às vezes É estranho Bom que ela tem um macetinho para vencer os últimos inimigos, né que vão ficar mais difíceis. Vocês estão só ficando aqui pulando em cima deles isso aqui. Apelação de John. Isso aqui é legal também. Ele é um magião do Robert pra frente. Bate, bate, bate. Só safada, sanhada. Cara, muito legal. O Jump Pocket é um dos consoles mais interessantes. Pra você pesquisar sobre jogos de luta conhecidos. Pega. Ah, caô mano. Tá bom. Gostei bastante. Tô gostando bastante. Tenho jogado bastante no Jump Pocket. E senti que era vontade. Que era legal. Senti vontade de trazer Jogos desse videogame aqui. Pra gente jogar juntos aqui no canal. Uma coisa como eu disse no ultimo vídeo. Eu estava com muita vontade de fazer. Mas acabei deixando para depois. Vai deixando para depois. Depois eu faço, depois eu faço. E acabaram fazendo. Então resolvi fazer logo tipo uma maratona. Jogos em videogames exportados. Também trazendo. Vamos trazer outros variados. Não vamos trazer só do New York Pocket. Vamos trazer do Game Boy. Do Game Gear também. Game Boy Clássico. Game Boy Color. Game Boy Advance cara. Tem muito jogo bom do Game Boy Advance de luta. Jogo legal. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos trazer. Vamos trazer com certeza. Tenho certeza que vocês vão gostar cara. Quem não conhece. O New York Pocket é aquele consolinho né cara. Da SNK né. Vocês estão vendo ai na. Na skin ai da. Da. Do vídeo né. Portátilzinho feito pela SNK. No final dos anos 90. Ah. Acabou. É rapaz. Comigo é assim. Comigo é assim. Comigo é assim. Vai ver ela. A menina do The Last Blade cara. A jogabilidade é ótima cara. Vai fazer muito combo. E a criatividade né. Então. Bem pouco criativo. Só o básico. Um feijão com arroz mesmo. Pega. Ah. Não pegou nenhuma vez cara. Pega. Pega nada. Eita. Jogou a pro todinho dela. Do The Last Blade. Essa colher. É diabo. Tapão na cara. Tapada. Sassanhado. Pegou. Inclusive pretendo trazer também. De versões de. De jogos. Eita. Que já apareceram aqui. Mas em suas versões. Para videogame por catas né. Tem muita coisa assim. Legal. Mas tem coisa muito legal. Tem muita coisa caótica também. Vamos conhecer as coisas caóticas. O Neo Geo Pocket. Não é o caso né. Todos os jogos de luta dele. Foram produzidos pela ICMK. E cara. Todos eles são de uma. Qualidade soberba né. Todos eles são excelentes. Tem nenhum ruim. Do Game Boy. Do Neo Geo Pocket. Um melhor do que o outro cara. Cada um que você conhece. É um mais legal do que o outro. Pega. Uhuhuhu. Esse é um dos mais divertidosinho. Que eu achei de jogar cara. Um dos melhores para mim. Que eu achei. Inclusive acho que ele está sendo. Relançado também. No Nintendo Switch. Se não me engano. Errou. Finalmente. Ali legal. Quando a gente mata cara. Apareceu uma sequencia de fotos. Da personagem né. Que a gente. Da dano especial. Bacana. Ele apareceu ali. O time da Iori né. O Kugeng Karate. Pega. O Kugeng Karate. Ponte a dano na cabeça. Mas não dá mole não. No normal. É ruim de aceitar um combozinho. Pega. 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 Tem até uma contagemzinha de hits. Se você usar lá embaixo né. Eita. 3 hits. Eu ia dar ali. Toma. Marreta Bione. Aqui na cabeça. Pega. Ah. Não pegou cara. E Rory, hohohohohoho Vale muito a pena jogar né, se puder tipo a Nintendo Switch, é uma excelente opção cara, de jogar esse game aqui Para que ele seja lançado também para outras plataformas, o Playstation, o Xbox, seria interessante que todo mundo tivesse recurso de poder jogar legalmente, fazer conquista, botar na sua conta esse joguinho Como foi feito com Aka Neo Geo, e outros até, vários jogos de Nintendinho foram lançados para vários consoles, pretâneos e tudo mais, séries para os consoles mais novos Interessante ver também outros jogos do Neo Geo Fox também, sendo relançados para gerações atuais, gostaria de ter Pô, pegou a mulher no chão, esse cenário acho que é do Capcom vai ser LK2, só que não tem uns carros vindo na nossa direção Esse, será? Ou só faz referência? Ou será que não faz referência a mim? Iá, dinamite na cara Demônio Mano é diabo né, velho Ah, tomei o veio da vitória Ui Nossa, mandou um especial logo na cara Ah, pegou o time dela Ah, não apareceu só se matando Ah, demônia Filamentário Defenderam, era para ter feito aquele especial Para matar ela Parece o time dela ali Toma ali Faleona Faleona Faleona, mulher demônia Caraca, mulher tirou meu especial cara, como é que pode isso? Meu especial ela tirou, cara Espada! Tô roubada! Ganhei um item! Os brincos do poder! Bring it on! Ih, agora Mai! Esse cenário é atirado no Fatal Fury 1, né cara? Onde faz referência ao Fatal Fury 1? É o Balch Special também no cenário do Terry? Ou eu tô ficando maluco? Ou não faz referência? Ah! Ih, maluco! Uhuhuhuhu! Não caiu na cabeça! Arrita biome ali! Ah, olha! Eu queria me ganhar, hein! Sentir maldade! Sentir maldade, cara! Acho que ela tava com maldade no coração! Sentir maldade! Sentir maldade! Sentir maldade! Opa! Hairpin! O que que é um Hairpin? Parece um chocalho, sei lá! Um tiro, não sei! Ih, rapaz! O Whip! Vai roubar pouco, né? Vai roubar pouco a Whip! A Whip! A Whip! Esse cenário aí faz referência ao do Billy Kenney, né? Falta a Furious Pest, não é? Falta a foto nas engrenagens do relógio ali! Isso é muito maneiro, cara! Isso é muito maneiro, cara! Mas é legal quando mata, né? Aí aparece o time dela! Caneiro! E aí... O que... Pô? Pode parar de roubar? Pô? 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 O que é isso? Caô que não pegou, cara. Ganhamos, o negócio é ganhar. Porta como. Ih rapa, ganhei até bala agora, vou dar tiro agora. Ih rapa, o que é isso? Miss X! You've done well! Você foi muito bem. Lute comigo pra ganhar o talismã. O que você está segurando? Não é isso? Que isso, velho. Temos conversa idiota ali. Essa Miss X, ela me parece com alguém. Lembra alguém, será que é o Iori? É a versão do Iori, mulher way. Olha o Iori vestido de mulher. Madame X. Senhora X. Madame X está mais pra Madame Satã isso ai. Hahahaha. Toma, Madame Satã. Para, né? Pode roubar a Madame Satã. Eu nunca achei que você fosse chegado, Iori. Eu também, eu achei que você fosse espadaudo. A Rada é o Udo. Hahaha. Tô usando que é Sai agora. Tô usando que é Sai agora. Hahaha. Ah, toma, segura. Ah, atirou o meu... Ah, não. Aí não. Madame Satã. Agora tu brincou, cara. Mata. Ali, maneiro. Batalho especial ali. Legal. Legal. É o final do game, né? Com o final do game, a gente vai se despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né? Primeiramente, deixe o seu like. Se não tá inscrito, né? Se inscreva no canal. Não esqueça também. Se inscrever no nosso canal de lives. Estão acontecendo ótimas lives lá também. Temos também agora um canal dedicado ao Xbox Series S. Então, se você gosta do Series S e quer saber mais informações sobre esse console, que o John fez um canal exclusivamente pra ele, tá bom? Então se inscreva lá também, caso você goste, ok? Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.